Música Então meus amores, aqui eu estou preparando um alho, coloquei para fritar Aqui nós vamos fazer uma lentilha, tá? Essa lentilha, eu vou preparar ela toda junto, depois você divide ela, metade você tempera o arroz, metade você faz uma farofa, que fica divinamente boa Então agora nós vamos colocar, coloquei três dentes de alho, vou colocar cebola para fritar Vamos deixar a cebola feitar para nós continuar Então meus amores, ó, está fritinho, eu vou colocar um tempero de bacon aqui Vou colocar Já está douradinho Eu vou colocar agora 250 gramas de ervilha, lentilha, gente Já está pré-cozida Tem várias cores de lentilha, viu? Tem umas três cores, mais escura Essa é um pouco mais escura Mas tem mais clara, tem intermediária, mais verdinha Aí você vai colocar salsinha Cebolinha Você vai colocar Um pouquinho de açafrão Um pouquinho de papo Um tempero pronto Você coloca Agora nós vamos deixar dando uma refogada aqui Então meus amores, olha Coloquei uma pitadinha de sal Aí você prova Uma pitadinha de pimenta calabresa Vou colocar um pouquinho de água E deixar ela dar uma pré-cozinhadinha Para poder pegar o sabor dos temperos Para cozinhar mais uns 5, 10 minutinhos aí no fogo médio Aí eu volto para mostrar para vocês Nossa lentilha Lentilha é final de ano Passagem de ano, né? Qualquer época ela é boa Para prosperidade Fortuna Tudo aquilo que nós desejamos de bom Para todo mundo, né? Então meus amores, ó Tá pronto aqui Eu vou tirar metade dessa lentilha agora Para poder fazer com arroz depois Porque como eu falei para vocês Está só eu e meu esposo Eu vou fazer tudo quantidade, pouquinho Fazer muita comida para sobrar não Porque fica ruim depois, né? Então eu vou separar metade Metade nós vamos fazer uma farofa Então meus amores, ó Vou colocar um pouquinho de farinha E você vai mexendo Mais ou menos uma xícara Uma xícara e pouquinho Você não faz aquela farofa seca, não Então existe muitas opções Para a gente fazer com lentilha Olha, pronto Esse pouquinho, ó Foi menos de uma xícara Foi suficiente, ó Já ficou sequinha E olha que linda que fica A farofa de lentilha Então meus amores, essa é a receita de hoje Farofinha de lentilha Espero que vocês gostem Faça E até a próxima, se Deus quiser, gente Um beijo no seu coração E até a próxima Então meus amores, aqui eu estou preparando um alho Coloquei para fritar Aqui nós vamos fazer uma lentilha Tá? Essa lentilha Eu vou preparar Ela toda junto Depois você divide ela Metade você tempera o arroz E depois metade você faz uma farofa E depois eu vou dar um alho E depois eu vou dar um alho